E aí, pessoa incrível! Vamos começar o grupo? Vamos começar a transformação? Mas antes eu quero te fazer um pedido. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, porque é através do seu compartilhamento que eu consigo medir se eu estou realmente fazendo diferença pra você. E eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Eu peço pra que você compartilhe esse vídeo, porque se esse vídeo tiver mais de 30 compartilhamentos, eu vou fazer o grupo e me comprometo com você de me dedicar o máximo, passar o máximo de informações que eu puder dentro do grupo pra te ajudar. E eu acredito também que eu vou aprender muito com vocês. Então, compartilha esse vídeo. Se até amanhã tiver mais de 30 compartilhamentos ou até 30 compartilhamentos, amanhã mesmo eu já faço um vídeo criando o grupo, mostrando pra vocês, tá bom? Então, conto com a colaboração de vocês e sejam bem-vindos ao grupo aí.